Olá, crocheteiras e crocheteiros! Gente, é dando continuidade ao nosso kit bebê em ponto marshmallow. Agora, eu vou fazer só a bandejinha. Gente, a bandejinha é muito simples, é uma coisa bem boba, porém, com tudo deve vir. Entretanto, eu decidi trazer pra vocês de qualquer forma, porque pra gente completar o nosso kit, ok? Então, dessa vez, também vou usar a agulha número 7. Pra quem já tá fazendo o kitzinha aí tudo comigo, eu vou usar a agulha número 7. O fio fita, né, que eu já falei com vocês de fio premium, de poliéster, em fita, é azul marim e azul claro. Deixa eu pegar o azul claro aqui, que tá no meu suporte, e o azul claro. Pra quem ainda não viu ainda os outros vídeos, vou colocar um cardzinho aqui pra você do primeiro vídeo, do segundo vídeo que é da farmacinha, tá? Mas no da farmacinha tem o cardzinho do... Do... Ei, gente, dos potinhos. E é isso. Vamos começar aqui, fazer a nossa base. Eu ensinei todo... em todo o processo... Ah, tem as etiquetinhas Apemundo Laser, gente, que eu já falei. É... na... em todos os outros processos, eu fiz com base de acrílico, que a Apemundo Laser faz pra mim. Nesse aqui, a única coisa que eu não uso base de acrílico é na bandejinha, porque eu gosto que apareça o fundo em crochê, tá? Nas outras peças o fundo não aparece, então, tá tudo jóia. Aqui o fundo aparece, então, eu prefiro fazer em crochê. Mas se você quiser, aí, economizar e fazer a base redonda de acrílico, pode procurar o Apemundo Laser, eu vou deixar aqui, ó, o arroba do Instagram deles. E também o telefone WhatsApp pra você, se quiser, entrar em contato e fazer a sua encomenda, ok? Lembrando que essa etiqueta aqui é 5x10, ela... primeiro você compra a etiqueta e as peças que você quer colar aqui. Isso aqui eu colo no videozinho do potinho, eu colo e mostro como que faço. Tem uma película aqui, que eu já mostrei também, que eu deixo só pra não arranhar o acrílico, ok? Uso pra colar uma cola de silicone transparente. Mas vamos lá pra nossa bandejinha, gente. A bandeja nossa é muito simples. Vou fazer aqui, pra quem é iniciante, um círculo mágico. Fiz o círculo por baixo daqui, venho aqui, trago meu fio e laço fazendo um ponto. Um primeiro ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Pela minha experiência, eu vou falar com vocês. Pra não embabadar o meu círculo, meu disco, ou eu faço com seis, ou eu faço com doze. Com oito, eu faço só se eu for fazer um círculozinho muito pequeno. Se eu for fazer um círculo maior, costuma embabadar. Então, eu só faço, pega essa dica aí. Eu só faço com o mínimo seis, ou com doze, quando é um tapetão, tá? Fiz seis aqui, vou dar uma altura no meu fio. Vou vir aqui nessa laçadinha de cima, que é aqui do segundo ponto. O primeiro ponto tá aqui. A gente fica com essa laçada aqui nesse ponto. Venho de trás pra frente, trago essa laçada aqui, ficou ali que a gente terminou. Puxo ela pra trás, imitando esse vezinho de cima do ponto, né? E fazendo do nosso primeiro ponto ali. Coloco minha agulha aqui, aonde a gente passou o fio, e abraço ela. Vou puxar aqui o meu fio e trazer o meu fio pra fora. Pronto. Fiz aqui o meu miolinho, o meu centro. Se você quiser, olha só, vou deixar esse aqui aqui. Vou pegar esse fio nosso aqui, ó. E vou trazer aqui pra dentro, ó. Pera aí. Esse fio aqui, trago aqui, ó. Porque aí eu vou já fazendo o arremate dele. Fiquei aqui com um pontinho. Vou fechar aqui o meu primeiro ponto, como se fosse um ponto mesmo. Ah, não, perdão, gente. Perdão, 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 perdão. Vou voltar aqui. Eu não vou colocar aqui, ó. Eu vou deixar até esse erro meu. Não vou colocar aqui, porque eu vou fazer ponto baixo centrado. Se eu não fosse fazer ponto baixo centrado, poderia ser aqui mesmo. Mas não, eu tenho que colocar dentro do ponto. Eu vou tentar mostrar pra vocês o melhor possível, porque aqui nós estamos com o fio azul marinho. Mas, olha aqui, vou até tirar aqui, ó. Esse aqui é o primeiro ponto que nós fizemos, tá vendo aqui? A gente precisa colocar aqui nele, ó. Então, a gente vai tá com esse fio aqui. Passar pra cá. O primeiro, você nunca faz muito apertado aquele ponto ali, porque senão, na hora de você fazer isso no ponto, você não vai conseguir enfiar lá dentro. Vou enfiar aqui, ó, pra deixar... Ó, enfiei. E aí, eu vou abraçar o meu fio, tá? Só aí, porque é um ponto baixo centrado. Puxei e volto aqui, fazendo o meu primeiro ponto. No mesmo buraquinho, eu vou fazer... Tomar cuidado só pra não puxar o nosso fio aqui de trás, ó. Pronto. Puxei mais um, dois. Nessa carreira, é aquela carreirinha que a gente faz... Quem já tá acostumado aí a fazer, já vai saber, é aquela que a gente já faz em círculos, né? Ó, vou colocar aqui no centro do meu ponto, saindo lá atrás, ó. Uma perninha pra um lado, uma perninha pro outro. É aquele nosso ponto baixo centrado, que vocês já devem conhecer aí. A gente já tá careca de fazer, porém, se você for iniciante e ainda não souber, é assim mesmo que a gente faz. Vou fazer dois no mesmo ponto. Vou de novo aqui. Onde que a gente acha o ponto baixo? Gente, o ponto baixo tá aqui. E a gente vai fazer aqui, ó, no meio dessas duas perninhas aqui, saindo no meio das duas perninhas lá do outro lado. E aqui, a gente vai aproveitando e vai escondendo o nosso fio. Vou fazer um e... Dois. Pronto, fiz mais dois. Vou aqui de novo no centro e vou fazer mais dois pontos baixos. E aí, é o seguinte, se eu tinha seis pontos no início, eu vou ficar com doze agora que eu fiz. Vou fazer seis aumentos, né? Dois pontos no mesmo ponto de base, de base, de base, foi ótimo. De base, vai contabilizar doze pontos. Ó, chegamos aqui, eu tenho mais esse aqui. Vamos fazer. Um e dois. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos. Eu vou abaixar um pouquinho, que eu acho que dá pra vocês enxergarem até melhor. Fizemos aqui. Vou dar uma altura no meu ponto. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Vou vir aqui, ó, em cima desse ponto, do segundo ponto. E vou imitar aqui, aquela laçada que a gente faz em cima. Ó, desse jeitinho aqui. De novo, faço aqui? Não. Como é um ponto baixo centrado, eu vou vir no meio do ponto. Ó, tem como encontrar aqui o meio do ponto, ó. Vou aqui, achei o meio do ponto, ó lá, o meio do ponto aqui, ó. Ó, tá vendo? Uma perninha pra lá, uma perninha pra lá. Não, não é aqui. Aqui. E aí, a gente fica assim. Vou abraçar a minha agulha com o fio que ficou lá pra trás. Puxei e trago meu fio pra fora. Vou fazer um ponto e vou fazer mais um no mesmo local. Dois. Mas agora, a gente vai naquela sequência de um aumento, um sozinho. Um aumento, um sozinho. Então, eu fiz aqui dois pontos, um aumento. No próximo, um sozinho. No próximo, peraí, coloquei direito aqui. Ó, tem que ver se colocou. Olha lá atrás. Se ele vai, ó, abrir as duas partezinhas pra gente poder ficar com uma pra um lado, outra pro outro. Vou fazer aqui duas. E aí, no próximo, vamos encontrar aqui como que tá o nosso ponto. Ó. Peraí, deixa eu ver o que que eu fiz aqui. Aqui, o ponto tá aqui, aqui. Pronto, ó. Fiz um aumento, faço um sozinho. E agora, de novo. Um aumento. E um sozinho. Ok? Desse jeitinho aqui. Vou dar a volta. Chegando aqui, eu já volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, chegamos aqui. O último ponto é um sozinho. A gente começou com dois, com um aumento, a gente faz um sozinho. Laçadinha. A gente dá uma altura. Vem aqui no nosso segundo ponto, nessa correntinha aqui. E abraça o fio do outro lado. Levando, fazendo essa frente aqui. Aqui, ó, a gente vai, então, naqueles dois pontos que a gente tem aqui, a gente vai colocar o nosso ponto ali no primeiro ponto. Tomando cuidado pra quê? Pra que a gente consiga colocar no centro dos dois pontos. Abraça aqui o fiozinho que você passou pra lá. Puxa e traz pra sua frente. Dessa vez aqui, eu vou fazer o seguinte. Um. Vou fazer dois no próximo ponto. Que agora a gente vai naquela sequência de um aumento e dois sozinhos. Um aumento e dois sozinhos. Por que que eu fiz dois aqui sozinhos? Porque aqui a gente tem um aumento. Então, eu vou fazer um aumento agora onde tá no um sozinho no anterior. Fiz aqui dois. E agora aqui, eu vou fazer um aumento, ó. Um e dois. Ok? Vou fazer de novo aqui, ó. Pontos baixos centrados, tá, gente? Ó. Um e dois. E um aumento. E aí, vai coincidir sempre como... Em cada aumento, eu faço os dois sozinhos. E aonde tá um sozinho na carreira anterior, eu faço um aumento. Vou dar a minha volta e já volto aqui. Olha só, chegamos aqui, olha que lindo que ele tá ficando e bem firminho, né? Chegamos aqui, a gente vai dar aquela alturinha, igualzinho. Vamos chegar aqui naquele pontinho nosso. Vamos trazer o nosso fio. Igualzinho a gente já tava fazendo os outros. Esse aqui é o nosso primeiro ponto. Colocamos esse aqui, ficou até mais fácil, ó. De colocar no centro, saímos lá do outro lado e abraçamos o nosso fio e puxamos. E aí, a gente vai trazer o nosso ponto pra cá. Olha só. Aqui agora, é... Vão ser três pontos e um aumento. Como aqui a gente tá em dois sozinhos, a gente pode muito bem fazer um aumento aqui. Agora, vamos começar com um aumento. Então, vou fazer um... E dois. Um aumento. E agora, eu vou fazer três sozinhos. Um... Dois... E... Três. De novo, um aumento. Um... E dois. E três sozinhos. E agora, um aumento. E assim a gente vai fazendo. Vou dar a minha volta todinha e já volto. Chegamos aqui. Se a gente começou com um aumento, a gente vai terminar com os três sozinhos. Altura de novo, a mesma coisa que nós fazemos. Gente, agora é só repetição. Olha só. Fizemos aqui. Vou pegar no primeiro pontinho aqui. No meiozinho dele, ó. Peguei certinho. Abraço o meu fio. Puxei. Trago o meu fio pra frente. Por que, Ju, que você tá fazendo assim? Às vezes você começa com aumento e às vezes não. Porque eu tô tentando tirar aumento de cima de aumento. Porque quando fica aumento em cima de aumento, a base vai ficando um pouquinho quadradinha nas pontinhas, entendeu? Pra ficar um círculo bem mais redondinho, eu prefiro tirar os aumentos de cima do aumento. Por exemplo, aqui a gente começou com aumento. Então, eu posso não fazer aumento aqui agora, ó. Vou fazer um... Dois... Três... E quatro. Ó. Quatro pontos. E aí, eu vou fazer o aumento aqui, ó. Que vai ficar ainda assim longe do nosso aumento aqui, ó. Um e dois. E aí, em cima do aumento, eu vou começar fazendo um... Dois... Três... E quatro. E aí, aumento. Que vai ficar longe ali do meu aumento. Ok? Vou dar a volta toda, vou fazer a mesma coisa e aí eu vou começar com cinco pontos. Posso começar agora aqui, quando eu terminar, com um aumento e fazer cinco pontos. Que não vai cair o aumento em cima de aumento, ok? Então, vamos fazer assim. Vocês vão intercalando, uma hora começa com aumento, outra hora não começa com aumento. E o intervalo entre os pontos, um aumento e outro, é a um a mais do que você fez na carreira anterior. Começamos com só aumento, depois um, depois dois, depois três, depois quatro. Agora, a gente depois vai começar com cinco, seis. Eu vou fazer o tamanho da bandeja que eu preciso aqui. Pra mim, é exatamente o tamanho que eu preciso dos dois potinhos. Se couber os meus dois potinhos, é o que eu vou fazer e tá muito bem. Então, eu vou fazer toda a minha volta. Vou fazer tudo direitinho aqui, ver quantos que eu vou precisar. Volto pra mostrar pra vocês, ok? No mais, é o que eu tô fazendo aqui em sequência, tá, gente? E ele fica bem durinho, tá vendo como que ele fica bom? Então, é isso. Vou fazer e já volto. Gente, olha só. Chegamos aqui. Eu até peguei assim, ó, pra vocês verem aqui o que eu faço, ó. Peguei os dois potinhos, coloquei aqui, os dois potinhos vão caber aqui. Por enquanto, tudo bem, entretanto, eu prefiro que ele fique um pouquinho mais solto ali dentro. Até aqui, eu fiz com nove de espaço. Vou fazer com dez. Ou mais uma diquinha de milhões pra vocês aí, ó. Ainda assim, nas pontinhas aqui, ficam uns quadradinhos, né? Pouco, mas fica. A gente vai fazer redondo, vai ficar lindo. Mas, tem uma diquinha aqui. Vou aqui dar a minha altura, vou vir aqui, trazer meu fio lá pra trás, como a gente tá fazendo em todos os outros. Vou aqui colocar dentro dos dois fios. Feito a passar por aqui, tá ótimo. Passo esse fio pra cá, apertei e trouxe pra frente, como a gente tá fazendo em todos eles. Agora, a gente tem que fazer o quê? Dez, é, de espaços um do outro. Nesse último aqui, o que a gente pode fazer? Vamos fazer um... Dois... Três... Quatro... E cinco. Fizemos aqui cinco pontos de espaço. Temos que fazer dez, ok? Mas, nesse início, nós vamos fazer metade desse ponto. Cinco. Vou fazer aqui, ó, um aumento, uma altura, um aumento, pro aumento ficar no meio aqui, entre os outros aumentos que a gente fez. Ele vai ficar aqui, ó. Então, fiz aqui um aumento. Vou aqui fazer um... Dois... Três... Opa, peraí. Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E dez. Os nossos mesmos dez que a gente vai ter que fazer. Por que que eu tô fazendo isso? Vou fazer aqui mais um aumento. E aí, eu vou seguir fazendo dez e um aumento. Dez e um aumento. O aumento vai cair no meio aqui. Vou vir, chegar até aqui, vou fazer um aumento, e aí, no final, ele vai faltar aqui. Cinco pra eu fazer. Pra completar os dez que eu teria que fazer entre um aumento e outro, entendeu? É só isso a diferença. Esse aumento vai ficar aqui, ó. Tá? Então, vocês vão ver que vai ficar mais redondinho. Então, eu vou fazer agora dez, um aumento, dez, um aumento. E quando eu chegar aqui no último aumento, tem, tem que ter cinco faltando pra completar os nossos dez aqui. Entre um aumento e outro. Vai cair mais ou menos aqui. Ok? Vou fazer a minha volta e já volto. Bom, chegamos aqui. Olha como que ele fica mais redondinho, tá vendo? Quando você coloca o aumento aqui no meio. Tá vendo como que ficou bem melhor, gente? Então, tá. Ó, e colocando aqui, os meus dois potinhos vão ficar mais, mais, mais larguinhos aqui no cestinho. Então, o que que nós vamos fazer agora? Pontos baixíssimos. Só que a gente vai fazer ponto baixíssimo. Não, vou fazer aqui mesmo, não vou virar. Vou fazer aqui mesmo. Porque eu quero essa parte aqui pra cima, tá? A parte do fundo vai ficar pro fundo. Então, a gente vai fazer aqui mesmo, ó, baixíssimos. Fechando aqui com baixíssimo e seguindo baixíssimo até lá do outro lado. Não precisa apertar o baixíssimo. Pode fazer ele mais larguinho, porque você vai usar ele pra poder subir a sua carreira agora próxima, ó. Baixíssimo. Baixíssimo, não dá laçada, não dá nada. E aí, a gente vai rodar toda a nossa peça assim, em baixíssimo. Chegando aqui, eu volto. Gente, olha só, chegamos aqui. Aí, olha só, no outro que eu fiz, eu deixei esse aqui, mas eu tô achando melhor colocar aqui nesse primeiro que a gente faz pra cá. Normalmente, eu deixaria ele, mas aí ficou feio aqui. Então, eu vou fazer nesse primeiro, eu vou fazer de novo um baixíssimo, ok? Desse jeito aqui, tá? Vou fazer o baixíssimo. Vou puxar o meu fio. Vou achar a minha tesoura, que eu não sei onde tá. Cortei. E vou tentar aqui, ó, arrumar uma maneira da gente deixar isso aqui bem bonitinho pra que fique bonito na lateral, tá, gente? Porque é a lateral que nos interessa. Ali em cima, o ponto vai pegar. Então, o que nos interessa é a lateral. Vou pegar aqui o meu, a minha agulha de tapeceiro. E vou aqui, ó. Aqui não caberia outro, mas eu acho que dá pra gente fazer mesmo imitando. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, não, ele vai ficar muito pequenininho, peraí. Não, não vou fazer aqui, ó. Vou fazer em cima desse outro aqui, ó. Tá vendo? Porque a gente já fez aqui. Ele aqui teria que emendar com esse daqui. Tá vendo? Então, deixa eu ver. Peraí. Esse é aqui. E esse é aqui. Não, dá pra fazer aqui, gente. Eu tô ouvindo o Eduardo, meu marido tá ouvindo o áudio da tia dele com ele. Vocês estão vendo, né? Vai dar aqui, gente, ó. Vai dar pra fazer bem aqui, ó. Vou jogar pra cá, ó. Fiz aqui. Tá vendo? Ficou um em cima de cada um, tá vendo? Eu que me confundi. Deu certo aí pra vocês? Então, nós fizemos naquele início e fizemos um aqui agora pra poder imitar. Vou fazer de novo. O meu marido meio que me desconcentrou ouvindo o áudio da tia dele no WhatsApp. Ó, aqui. E tem uma vizinha também falando alto. Fiz aqui naquele primeiro. E aí, eu vou cortar o fio. Aí, eu vou vir aqui naquele nosso que já tá prontinho aqui, ó. Vou colocar por baixo. E venho por dentro aqui daquele que a gente acabou de fazer, ó. Jogo pra lá. E puxo. Pronto. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo. Eu venho aqui, gente. Eu vou dobrar assim, ó. E vou vir aqui, ó. Nessa pontinha aqui, ó. Pra gente imitar essa lateral. Tá vendo? Aqui a gente tem um ponto, ó. Nós vamos pegar aqui, ó. Onde tá aquele ponto aqui, ó. Que tá fazendo... Só um minutinho, gente. Vou continuar aqui, ó. Depois que a gente colocou aqui... É... Cês tão vendo que aqui a gente tem esse ponto aqui. Eu vou vir por baixo do ponto aqui, ó. E fazer assim, ó. Que aí, o que que a gente faz? Os pontos laterais iguais. Tá vendo? Ficou aqui mais gordinho, mas não tem problema. E aí, a gente fica com essa lateral igual. Aqui, ó. Cê pode vir com o fio pra cá. E jogar lá pra trás, ó. Que ninguém vai ver. E fazer o arremate do nosso fio, tá? Vou fazer esse arremate aqui. Jogar pra dentro. No meio de todos os fios. Cortar. E já volto pra gente subir o nosso... A nossa... A nossa bandejinha, tá? Ó. E aí, eu vou colocando por aqui. E já volto. Bom, gente. Agora, a gente vai continuar com o azul marinho. E a gente vai vir, olha. Nesses nossos pontos baixíssimos que nós fizemos. Quem já fez todo o processo aí do kit bebê, já sabe o que a gente vai fazer, né? Mas eu tenho que fazer, porque vai que você começou por aqui pela bandeja, né? Vou puxar aqui. Vou fazer um ponto. E aí, eu vou seguir por toda a volta fazendo pontos baixos. É... Olha só. Nós vamos pegar no ponto baixíssimo que nós fizemos aqui. Nas duas perninhas, ó. Duas perninhas. E vamos esconder naquele outro pedacinho ali, ó. Pontos baixos. Ó. Assim. Vou fazer por toda a minha volta. Pontos baixos. E já volto. Bom, gente. Fizemos aqui, ó. Toda a nossa parte. Agora, fica assim, meio assim, gente. Mas daqui a pouco ele ajeita, ó. Ele vai ajeitar, tá? Fizemos aqui toda a nossa parte de pontos baixos. E agora, a gente vai pra aquela nossa... Pra quem já está fazendo comigo todo o processo aí do... Vou até fazer assim, ó. Do kitzinho. Sabe que nós vamos dar uma altura no ponto. Vou vir aqui, ó. Tem esse primeiro ponto que ele não tem a correntinha de cima. Eu venho no segundo que tem a correntinha. E faço... Jogo pra trás. Tá? Desse jeitinho aqui. Aí, nós vamos pegar aqui mesmo, ó. Nesse... Nesse vãozinho. Abraçar o nosso ponto. Desse jeitinho. A gente puxa pra ficar bem seguro. Ok? E aí, eu dou uma laçada e trago o meu fio aqui pra fora. Pronto. Trouxe o meu fio. Agora, é o ponto marshmallow que a gente já tá fazendo todo o kit. Porém, se você chegou aqui agora e tá fazendo primeiro a bandeja, vamos lá. Não dou laçada, não faço nada. Daqui eu já vou pro próximo ponto. Subo fazendo, ficando com duas laçadas. E aí, tem esse o ponto que a gente acabou de fazer. E esse aqui é o ponto que a gente tava aqui nele. É nele que eu vou vir bem embaixo dele. Bem na base dele, ó. Aqui. Fui na base. Trouxe a laçada. Subi, deu uma altura. Fechei. Desse jeitinho. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente tava nesse ponto aqui. A gente vai pro próximo. Ficamos com duas laçadas. Aí, a gente vem pro anterior aqui, ó. Nesse aqui. Base do ponto. E deu uma altura. Fechou. Vamos pro próximo ponto. Vem aqui no anterior. E altura. Fechou. Desse jeitinho mesmo, gente, ó. Aqui foi onde a gente tava. A gente vem aqui pro próximo aqui. Vem lá no anterior. E... Pronto. Fechou. Vamos pro próximo. Venho no anterior. E... Fecho. Venho no próximo. Volto pro anterior. Dou uma altura. E fecho. E assim, a gente vai fazendo por toda a volta. Aqui, eu vou fazer duas carreiras de azul marinho. Mas, eu vou fazer a minha carreira todinha aqui, gente. Fazendo a minha carreira toda aqui. Eu volto pra mostrar de novo como que eu subo. Ó. E assim, ele vai ficando. Daqui a pouco, a gente vai ajeitando ele aqui. Ele vai ficando bonitinho, tá? Vou fazer toda a minha volta. Quando eu chegar aqui, eu volto. Amores, olha só. É... O que eu tava pensando aqui agora? Esse é o barulho do durex do meu marido, tá, gente? O que ele tá fazendo? Tava pensando aqui agora. A bandejinha, ela é mais baixinha. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou fazer só uma carreira de azul marinho. Vou fechar aqui, ó. Vou cortar aqui o meu fio. Vai ficar até mais rapidinho pra gente fazer. A gente... Ah, meu Deus. Eu tinha esquecido dessa parte aqui. Eita, lasqueira. A pessoa... Não fez aquele ali. Até bom pra vocês verem como que eu emendo o meu fio. Eu pego, uso uma... Colinha. Pega a mil. Venho aqui, ó. Coloco na pontinha. E colo a outra pontinha. Pontinha com pontinha. Pronto. E deixo secar. Ela seca, costuma secar bem rapidinho, tá? Ó. Deixar aqui secar um pouquinho. E vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Por que que eu cortei sem olhar? Pois é. Mas é bom. As coisas acontecem pra gente, às vezes, mostrar pra vocês. É porque eu tinha deixado o último aqui pra fazer com vocês, ó. Vou fazer aqui. Fechei. E aí, eu cheguei aqui no último. Pra quem tá vendo esse vídeo agora pela primeira vez, vai... Nos outros todos eu mostrei. Que aonde a gente começou, a gente vai enfiar o fio de novo, ó. Aqui, eu vou enfiar outra vez. E vou voltar lá no de trás. É simples assim, ó. Fechei. E a parte grudada já ficou lá atrás, ó. Aí, agora sim, eu vou cortar o meu fio. Desse jeitinho. Aqui tá aquele ponto que nós fizemos. E aqui em cima, tá a laçada de cima do segundo ponto. É aqui que nós vamos enfiar o nosso fio. Depois, a gente vem aqui por baixo, nessa laçadinha aqui. Por dentro da laçada de cima. E a gente traz o fio pra gente. Venho aqui. E puxo, ó. No meio do fio aqui. No meio do ponto. E puxo. Pra que esse ponto aqui fique aqui com a gente. Vou ajeitar bonitinho. Pronto. Fizemos a primeira parte. Agora, nós vamos pegar a cor azul clara. Tô baixando lá embaixo. Vou pegar o pedacinho que ficou pro chão. Ó, peraí, que eu já até embolei. Bom, sempre giro. Não vou aonde eu fiz o arremate. Eu vou aqui do outro lado. E aqui, gente, a gente vai fazer como nos outros. Puxo o meu fio. E aqui, gente, nós vamos fazer como nos outros. Vou aqui, colocar no... No nosso ponto. Trazer o fio. Fiquei com uma laçada. Vou pegar essa ponta que eu vou arrematar e vou deixar aqui. Não dou laçada nem nada. Não fecho laçada nem nada. Vou dar uma laçada no próximo ponto. E fiquei com duas. Né? Ó, bonitinho assim. E aí, aqui é um ponto, aqui é o segundo. A gente vai vir aqui, ó. Lá, ó. Vai nesse aqui que nós estamos, a gente vai vir aqui embaixo, na cabecinha do ponto baixo, lá embaixo, ó. Lá na cabecinha do ponto, lá embaixo. Puxo. Peraí que eu vou... Aqui, ó. Dou uma altura. Gente, o que que eu fiz aqui? Peraí. Nossa, que bagunça que eu fiz. Deixa eu jogar esse fio pra lá. Vou fazer de novo. Eita. Ó, venho aqui. Vou lá, ó. Um, dois. Tá vendo esse ponto aqui? É o ponto baixo que tá aqui, ó. Atrás desse terceiro aqui, ó. De lá pra cá, ó. Aqui, ó. Lá longe. Puxei. Agora sim, eu fiz certo. Eu, hein? Fiz uma bagunça ali. Vou de novo, ó. Agora eu vou pro próximo ponto. E aí, eu volto lá naquele de lá, ó. Aqui. Pronto. Fechei. Vou pro próximo. E volto aqui, ó. É um ponto baixo que tá lá embaixo, ó. E volto, dou uma altura e fechei. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente já tava fazendo. Ó. Ponto. Volta lá. Lá naquele ponto baixo, lá embaixo. E fecha os três. As três laçadinhas. Vamos de novo, ó. Aqui. Volto aqui. E altura no ponto. Fechei todos eles. E assim, a gente vai fazendo o nosso ponto marshmallow. Vou fazer mais uma vez, pra caso tenha ficado qualquer dúvida. E assim, eu vou colocando esse aqui por dentro, gente, ó. Não é nesse ponto aqui, que esse aqui a gente já fez, ó. Nós vamos pro próximo ponto e voltamos aqui, ó. Ó. Aonde tá esse ponto baixo lá embaixo, ó. Deu altura e fechou. Ó. Se quiser ir abrindo pra poder ver. Tá? E assim, a gente vai fazer toda a nossa volta. Vou dar toda a volta e já volto. Bom, chegamos aqui, né? Esse último aqui eu deixo sempre pra fazer com vocês. Que aqui a gente repete, coloca aqui de novo. E volta lá naquele ponto nosso e fecha. Nesse caso aqui, nós vamos fazer mais uma carreira de azul. Uma carreirinha só de azul claro, eu acho que fica feio, sabe? Então, eu gosto de deixar duas. Ó. Vou puxar da altura, não venho nesse. Vou no próximo. Levo o meu fio lá pra trás. Coloco aqui. Abraço a minha agulha. E trago o meu fio pra frente. Pronto. Aqui a gente já resolveu aqui esse pedaço. Vou no próximo ponto. Duas laçadas. E aí, eu volto aqui, ó. Atrás desse ponto aqui, onde tá aquele nosso pontinho que eu acabei de fazer, ó. Ó. E altura. Pode até dar uma ajeitadinha aqui no fio. E fecha. Vou pro próximo ponto. Vou lá na cabeça do ponto em azul marinho e... Volto. Fecho. E aí, eu vou fazendo o que a gente já estava fazendo. Ó. No azul marinho, talvez seja melhor de vocês... Do azul claro, vocês... Melhor de vocês encontrarem. Olha lá. É lá naquela cabeça do ponto lá embaixo. Do azul marinho. Ó. Assim. E assim vai ficando o nosso ponto. Vou dar a volta. Vou fechar o meu ponto como eu fechei. Vou fechar o azul claro com vocês também, porque é mais clarinho. Então, pra vocês terem uma noção melhor. E depois a gente só vai fazer mais uma de azul marinho. Se você quiser ir adiantando aí, pode ficar à vontade. Gente, eu vou deixar o ventilador ligado agora. Vocês me desculpem. Só nessa partezinha que é pouquinha. Porque tá muito calor. Fizemos aqui as duas. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou fazer de novo aquele arremate com vocês. Opa, peraí. Eu, de novo, não fiz o último ponto. Olha aqui, outra vez, ó. Aqui. E aí, eu volto lá. Já ia fazer a mesma coisa que eu fiz no azul marinho, ó. Eu deixo o último ponto pra fazer com vocês. Aí, depois eu esqueço. Agora sim, eu posso cortar. Vamos lá. Vou cortar. E aí, não é nesse ponto aqui. É lá no segundo. Nós vamos fazer a correntinha de cima desse aqui, ó. Então, a gente vem aqui. Passa aqui. Vem aqui por dentro do fio. Indo lá dentro. Peraí. Eu passo aqui dentro, ó. Vou passando aqui dentro. Saindo aqui, ó. E aí, eu puxo. Fazendo a correntinha daqui de cima. Venho aqui nesse aqui, ó. E trago esse fio aqui pra cima. Por dentro. E aí, pronto. Tá mais do que seguro. E agora, gente, nós vamos fazer... Ó, o caminhão descendo. Ó, e a gente vai ajeitando aqui pra ficar bem redondinho, bem bonitinho. E agora, olha só como que aqui já tá firme, tá vendo, gente? Ó, ó. Já tá firmezinho. Agora, a gente vai fazer a nossa última carreira. Que é a carreira em azul marinho. Olha que bonitinho o potinho. Então, vai ficar mais ou menos até aqui assim, ó. Que é o que eu gostaria. Entendeu? Então, eu vou fazer a última carreira em azul marinho. E já volto pra gente fazer o acabamento. Terminamos aqui. Olha que linda que ficou. Aqui tá o fundo. Assim ficou. Ó, aqui a gente vai ajeitando, né? Pra ficar bem redondinha. Tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Ponto baixíssimo, gente. Aqui, ó. Vou sentar de novo, que eu levantei. Pra poder ver se eu tava mostrando pra vocês. E aqui, o que que a gente vai fazer? Nós terminamos aqui. Lembra que esse daqui a gente não mexe. É nesse aqui que a gente vai, ó. E aí, a gente vai fazer baixíssimos. Opa, quase que eu derrubi minha garrafa. É, tomando cuidado só pra não fazer ele muito apertado. Né? Vai dando altura aqui, ó. E vamos fazer baixíssimos. E é só isso, gente. Baixíssimos, baixíssimos. Aí, a gente vai o quê? Colar a nossa etiqueta. Eu vou colar de novo com vocês. Vou mostrar direitinho. Pra quem não sabe como eu colo as partes de acrílico na etiqueta, no vídeo do potinho, eu ensino, tá? É, mas é muito simples. E aí, gente, eu vou fazer aqui, ó. Toda essa parte aqui em volta. Chegando aqui, do outro lado eu volto. Bom, gente, chegamos aqui, ó. Eu vou descer um pouquinho mais pra vocês verem aqui essa parte. Chegamos aqui, olha. Eu já fiz de um jeito, agora eu vou fazer de outro. Lembra aquele que a gente começou aqui? Esse aqui a gente vai fazer aqui, ó. É que eu tô falando, teve um outro vídeo que eu não fiz nesse daqui, mas eu preferi fazer aqui. E aí, a gente vai puxar o nosso fio, vou cortar, vou pegar a minha agulha de tapeceiro, ó. Vou fazer esse ponto aqui e vou imitar um ponto baixíssimo aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Nesse próximo que tá aqui, ó. Vou imitar... Ih, vai passar um carro buzinando, ó. Vou imitar aqui... Ah, é o gás. Vou jogar pra cá pra vocês verem que eu vou jogar pra cá por enquanto, mas a gente vai tirar dali, ó. Fiz aqui o nosso ponto baixíssimo e aqui, ó, eu vou colocar dentro desse ponto aqui, ó. Ó esse fio, ó. Ó o gás, gente. Ó o gás, ó o gás. Vou continuar, tá, gente, gravando, ó. Joguei o fio pra cá e aí eu vou jogar pra trás desse nosso ponto aqui, ó. Ó. Pra quê? Pra imitar aqui esse pontinho que fica aqui em cima. Tá vendo como que ele fica bem bonitinho? Tá vendo? E aqui eu posso jogar lá pra trás. E fazer o arremate do meu fio. Se você achar que o seu ficou feio aqui, essa parte aqui onde você arrematou o seu fio, você pode colar a sua etiqueta. Não tem problema nenhum, né? Que aqui a gente vai, não foi no do, acho que foi no do, da tampinha que eu acho que não ficou legal, gente. Aí acabou que eu coloquei uma etiquetinha minha pra poder cobrir. Ó, a gente já puxou tanto pra lá e pra cá que aqui você pode cortar já, ó. Não tem necessidade mais. Fechei. E aqui ficou, ó, a gente vai ajeitando. Ficou o nosso, a nossa bandejinha. Ó, vou colocar aqui e vou tentar filmar pra vocês verem com os nossos potinhos. Ó como que os potinhos ficaram livres e que ainda dá pra colocar uma outra coisa, tá? Ó. Deixa eu ver, gente, se eu vou conseguir mostrar isso pra vocês, da minha bagunça aqui. Ó. Deixa eu deitar assim. Vou filmar, gente, pra vocês. Tá me despedido de vocês. Como assim eu não colei a etiqueta? A etiqueta vai ser colada aqui, tá, gente? Ó, ó, vou até virar aqui, ó. Tá ainda com a película. A gente pega uma cola de silicone. Ali é meio arredondado. Você primeiro, você coloca aqui no centro e nas laterais. Tá? Pode colocar aqui assim também pra poder ver se dá tempo. Dá, 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 dá liga. Ó, coloquei aqui. Dobrei pra dentro. Vou colar aqui. Deixa ela meio quadradinha agora. Pra depois arredondar ela. E aí, o que que acontece? Essas beiradinhas que vão ficar, depois vocês peguem... Deixa eu ver se eu tô mostrando, tô. Depois você pega e cola, tá, direitinho. Mas, estando colado no centro e aqui embaixo e em cima, o resto tá tudo bem, tá? Não tem necessidade, não. Então, é assim que fica, ó. Eu já tinha até me despedido de vocês. Mas eu vou me despedir de novo. Eu vou filmar o kit completo. Tá? As minhas redes sociais estão todas aí, tudo bonitinho. Juliane Tassi Ateliê, pra você que quiser ter um contato comigo lá pelo Instagram. TikTok ou qualquer outro lugar. E é isso, gente. Fiquem com Deus. E até a próxima invenção de moda. Fiquem aí com o vídeo do kit completo. Fiquem aí com o vídeo do kit completo.